O líder político não é aquele que acerta sempre, porque isso é impossível, mas o líder político é aquele que jamais se esconde, que jamais se omite. Ele sempre está na frente, sempre está procurando conduzir na direção correta, foi o que nós procuramos fazer e vou tentar fazer no Senado, chegando lá, como você diz, com essa expectativa minha também, de ajudar o país a ter boas leis, acabar com a roubalheira do orçamento secreto, que hoje prejudica as universidades, prejudica a ciência e tecnologia. Isso é um vexame nacional hoje e no primeiro dia eu estarei lá para acabar com o orçamento secreto, fraude para todo lado, toda hora a Polícia Federal atrás de gente envolvida com falcatrua. Então eu quero defender o Brasil, defender a propriedade, a honestidade e defender o Maranhão, que é a causa principal da minha atuação.